vocês tornaram-se patrimônio cultural e material da Cidadeira Caju, que onda é essa velho? É velho, foi muito importante e a gente, inesperado assim, foi no momento de ano que a gente já tá, que eu falei a Roque tava cansado aí quando veio esse título a gente pô, não dá pra ficar mais cansado não meu irmão, tem que seguir agora Como vocês receberam isso? Que porra, patrimônio cultural né, já pesa por aí né, é uma força, vocês estão aí, como você falou pô, temosia na persistência, na constância, na luta, porque não tem como não fazer uma parada dessa sem luta né velho é um bloco sem corda, sem vender camisa, vocês arrastam uma galera brother, uma galera, eu vejo que a mídia tá cada vez mais né, apostando né, eu vi que esse ano, eu vi que esse porra, matéria massa né, eu acho que eu não lembro de ter visto nos outros anos isso, ficava mais pulverizado né, entre outros blocos e tal, esse foi uma matéria dedicada ao Minha Neste, achei massa também. E aí, fala um pouco sobre esse título aí, esse patrimônio Eu acho importante, porque é legado né, firma também né cara, eu acho que é história né velho É, você meio que oficializa pra história né, eu acho assim, o que foi feito, porque Hoje porra, a gente vai falar já, mas desculpa, a gente vai falar mais na frente um pouco sobre o documentário Documentário, exato Mas você não já se imagina, tipo daqui a 30, 40 anos lá na frente um documentário sobre vocês hoje A gente tá trabalhando pra isso cara, eu quero um busto de Luquinhas ali na rua da frente Porque vocês tão trazendo o samba, o samba tá no momento bacana né, o samba pagode, então a galera se despontando Se renovando pra caramba Total, o Nona que tá saindo né, tá indo pra, pô, você vê um samba Sérgio Pan, não sei, ir pra fora Massa demais, massa demais E eu acho que tá se fortalecendo cada vez mais, acho que tudo, o Arrocha tá dominando pra caramba também Tá se fortalecendo muito os artistas hoje, aquilo que a gente falou da calcinha preta, que era, sempre foi muito mais bem vista lá fora Que hoje a galera tá abraçando cada vez mais isso aí né Eu acho também, eu acho Então acredito muito cara, que daqui a tipo 30, sei lá, quando virar história de fato né Vocês hoje são história né, lá frente vocês serão história também Eu acredito que isso também, alguém vai falar, vamos fazer um documentário sobre o Bloco Vini e Minha Ernesto Que é o lance, que é o lance da constância né, tipo, quando você vai fazendo todo ano Quando aquilo ali acontecer, você vira tradição Total Porque em algum momento os elefantes de Olinda, os blocos tradicionais desses lugares, eles começaram Começar, exatamente Em algum momento eles começaram O lance do rasgadinho eu achei massa, porque a gente vai, a rasgadinho, pô, massa, muitos anos, massa Mas você não sabe como é que aquele foi criado, eu vi a matéria Exato Era o Coroa falando lá, não sei quantos anos o Coroa já, super idoso e dizendo Não, a gente começou, a gente não tinha roupa, era todo mundo com roupa rasgada Rasgada Era mortália, era chamada de mortália Era todo mundo mal trapilho e aí ficou rasgadinho por conta, você tem uma história Seu Leopoldo, eu acho que é seu Leopoldo É, eu assisti a matéria, achei massa isso, eu disse, caramba, eu não sabia disso E é interessante você entender isso É, porque às vezes a gente tem essa ideia de que o tradicional, em algum momento ele não surgiu Ele já surgiu o tradicional, não, ele surgiu, alguém teve uma ideia Fez o primeiro e aquilo ali foi ficando, vai criando uma consistência assim, né, velho O homem da meia-noite, pô, começa a falar do homem da meia-noite, que é um cara que aparecia ali na madrugada, não sei o que lá Vamos fazer um bloco, pá, o cara vira um símbolo, né, aquele boneco É, o palitozinho verde e tal, e aquilo ali vai emocionando as pessoas Porque vai ligando gerações com gerações que viveram aquilo e vira tradição, tá ligado? Isso é foda Então eu acho que é a gente saber que dá pra fazer isso também, sabe? Dá pra gente virar tradição também, mas é continuar trabalhando pra que isso aconteça Tá ligado?